Se me cercarem as trevas e o abismo a mim chegar E então no vale da morte eu passar Se tormentos transpassarem o meu ser E a luz não mais eu enxergar Se o sol não mais brilhar pra mim E o fôlego em mim não houver Estarei em tuas fortes mãos Vou habitar nos palácios do rei Confiarei em teu amor real E estar sempre em tuas asas Ó Deus Agora a luz voltou a brilhar Pois estou no santuário do Senhor Em teu santuário 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 Pra mim E o fôlego em mim não houver Estarei em tuas fortes mãos Vou habitar nos palácios do rei Confiarei em teu santuário Confiarei em teu amor real Confiarei em teu amor real Confiarei em teu amor real E está sempre em tuas asas Ó Deus Agora a luz voltou a brilhar Agora a luz voltou a brilhar Pois estou no santuário do Senhor Em teu santuário 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 Em teu santuário